Os alunos da escola tiveram uma programação bem animada na tarde desta quarta-feira. As historinhas que as crianças estão acostumadas a acompanhar somente nos livros, saíram das páginas com a história musicada de Samuel Sodré. Para mim é o meu universo hoje em dia, e começou com brincadeira, fazendo musiquinha para os filhos, mas assim, foi a partir do momento que eu compus umas músicas para uma escritora musical, os livros dela, assim, foram cinco livros, ali depois eu fiz o meu CD infantil, e as portas foram se abrindo, e eu mergulhei nesse mundo, e não deixarei mais, adoro isso, né? Como é que é trabalhar com crianças, Samuel? Já que as crianças têm uma experiência menor de música, mas elas são exigentes, elas gostam ou não gostam? É assim, você tem que se transportar para o mundo dela, e ao mesmo tempo fazer com que ela venha um pouquinho no teu, e não perder aquela coisa do controle da situação, a melhor, a coisa mais certa que tem, se você não deixasse perder. Lógico, a minha proposta aqui no Colégio de Lourdes hoje, e com as minhas oficinas, é trabalhar a arte, a literatura, a música junto, eles fazerem entender que a palavra pode ser cantada, pode sair do livro e passar para a música. Aí vem o outro questionamento, vem a natureza, o meio ambiente, as pessoas, o ser humano, os animais, aquela coisa toda, e depois a gente consegue mostrar para eles que através de instrumentos com sucata, com material reciclável, com folha de papel, com folha de árvore, com galho, se faz recorreco, faz tambores, faz... Dá para se fazer uma banda sem ter custo nenhum, essa é a minha ideia principal. E, a partir disso, a gente compor um poema e musicá-lo, para fazer como se trata de Feira do Livro, a gente tem que trabalhar esse contexto literário também. Ciranda Cirandinha, Marcha Soldado, são músicas que essas crianças nem pensavam em nascer, os pais, os avós já cantavam, mas elas curtem muito, hein? Curtem, olha, e uma das coisas que eu consigo transportá-lo para o meu universo, é que eu trabalho com eles uma história musicada, eu conto uma história, então a gente começa desde os irmãos gringos, lá, quer ver, ó... O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Aí começa todo o contexto, aí eu falo do burro, e eles não ficam parados um minuto, porque a história dura em média uma hora, porque de tantos elementos novos que aparecem no meio da história, daqui a pouco chega uma criança, ah, mas está faltando uma borboleta. Aí a gente tem que cantar borboleta, tem que ter uma música de borboleta. Está faltando uma fadinha, tem que ter uma música de fada. Ah, aí vem a chuva, vem o trovão, isso todos são os elementos, o lúdico, que faz com que eles entram na história e consigam entender que por trás daquelas palavras existe o enfeite que eles podem criar e eles vão... Pô, o menor que seja essa pincelada agora, inicial, eles vão crescer sabendo que eles têm capacidade, que eles podem construir um mundo melhor, podem fazer muito benefício para a humanidade, para a sua família e dentro de um contexto literário que é o que a gente prega, né? Música Música